Amiga, você arrasou lá. Tava perfeito. Nossa, você canta demais. Você acha mesmo? Eu tava morrendo de medo antes de subir no palco. Mas foi só subir no palco. Parece que sumiu tudo. Foi como se eu me sentisse em casa. Mas mesmo assim, não tenho certeza se foi bom o suficiente. Sei lá, se as pessoas gostaram. Você! Você é a menina que tava cantando lá hoje, né? Sou eu, sim. Tava incrível, perfeito. Nossa, você precisa investir na sua carreira de cantora. Você canta demais. É perfeito. Muito obrigada. Que bom que você gostou. Não sou eu. O bar inteiro amou você. Nossa, fico muito feliz em saber disso. Continua. A gente vai adorar ouvir você cantar. Vou continuar assim. Ainda restam dúvidas, amiga? Nossa, eu fico tão feliz em saber disso. Pois tem que ficar mesmo. Você foi incrível. É uma pena que minha mãe não quer que eu faça isso. Mas é como eu disse pra você. Você pode continuar desse jeito. Continuar desse jeito. Mas vai saber se algum outro lugar vai querer ainda. Ai, que bom. Vocês ainda estão aí. O bar foi a loucura com você. Você canta muito. Todos adoraram. Então, eu queria fazer uma proposta pra você. Claro. Bem, como todos gostaram muito, eu queria saber se você quer continuar cantando no lugar do meu antigo cantor. Da minha antiga banda. O bar gostou muito mais de você do que deles. Então, acho que seria um bom negócio. Ai, amiga. O meu voto é sim. É claro, eu vou adorar. Ok, que ótimo. Eu passo a agenda pra sua empresária. Então, nos vemos logo. Agora eu sou oficialmente a sua empresária. Vocês não vão nem acreditar no que aconteceu hoje. Chegamos cedo demais hoje na escola. Sim, eu nem consegui dormir. Eu tava tão feliz. A gente pode tentar interagir com as alunas da nossa sala. É, pode ser. Oi, gente. Oi, gente. Vocês também são do curso de medicina, né? Sim, somos. A gente tava falando sobre o porquê que a gente tá cursando medicina e tal. Nossa, que legal. Ah, eu tô cursando porque é o meu grande sonho. Desde, ah, desde o ensino médio. Que legal. É o meu sonho também. Ah, é claro que os meus pais também gostam, né? Desse curso e querem que eu faça também. Mas, é claro que eu faço porque eu amo esse curso, né? Eu sou apaixonada por medicina. Muito além do dinheiro, é claro, né? Eu também sonho com isso. Ué, e você? Não vai falar nada? Ah, é que, na verdade, esse não é o meu sonho. Eu odeio medicina sem ofensas, mas eu tô fazendo isso só porque meio que eu tô sendo obrigada pela minha mãe. Nossa, que ruim. É péssimo. Então, eu tô fazendo isso só porque 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 eu tô fazendo